Bom dia! Quem tá comendo manga? Quem tá comendo manga? Hum, que gostoso! Que delícia! Sentadinha na cadeira. Né? Tá muito grande, Melanie. Muito grande você. Muito. Tá gostoso? Quer mais? Hum, que gostoso! Que delícia! Eu te dou mais. Mastiga esse aí que eu dou mais. Nham! Hoje eu tenho um ensaio fotográfico de Natal com a minha prima. Ela é fotógrafa. E aí eu tô aqui tentando escolher as roupas. Hum... Acho que vai ser tipo azul marinho e vermelho. Mas também tem esse vestidinho aqui que eu acho lindo. Aí eu tô tentando combinar alguma coisa com ele. É... Acho que... Não sei. Talvez esse vestido aqui. Esse aqui eu acho que não tá combinando muito. Mas eu teria que achar uma camisa pro Steve dessa cor. Eu comprei pra ele ontem essa daqui. Azul marinho. Aí tem esse vestido meu azul marinho. Só que a Melody não tem nada azul marinho. Então teria que ser um vermelho, por exemplo, pra ela. Tipo esse aqui. Com essa calça. Só que, gente, tá muito calor. Eu perdi minha prima se ela tem ar-condicionado. Porque se não tiver ar-condicionado... Ai... Aí fica... Complicado. Olha o meu cabelo. Cheio de frizz. Me arrumei. Olha, gente. Eu que pintei esse quadro há muitos anos atrás. Hum... Gente, tá tão queidinho. Eu não me canso de falar isso, mas... Tá difícil de sobreviver. Eu escolhi esse vestido aqui. A Melody e o Steve também de azul. E ela tem um lacinho vermelho. Um sapatinho vermelho. Acho que vai combinar. Meu pé ainda tá muito inchado. Então os meus sapatos não me servem. Deve colocar essa melissa. Não era o sapato que eu queria usar. Mas é o sapato que eu trouxe. Então... Vai ser esse mesmo. Eu cheguei... Hã? Três meses. Um ano e três meses. Cheguei aqui no cenário. Na casa da Fernanda. Gente, eu vi uma foto dela ali em Salt Lake. No tempo de Salt Lake. Eu... Você foi em Salt Lake? Ah, ela é da igreja também. Ela foi duas vezes lá. Aí aqui, olha que fofo. Gente, que coisa linda. A Melody já tá ali tirando foto. Minha prima tá tirando foto dela. Ela tá adorando. Tá se divertindo ali com as pinhas. Tirando tudo do lugar. Uhum. Minha noja. Tá gostando desses brinquedinhos aí? Tá. Melanie! Não é desse lado. Segura assim. Segura assim. Aqui, ó. Você quer esse? Ah! Caiu. Tchau. Ó. Agora caiu o outro. Teste! Teste! Dois aqui, mas... Esse aqui é grego com frutas vermelhas e aquele ali, marrom, é de ovo maltino. Nossa! O grego é mais gostoso. O ovo maltino é muito bom, mas o grego ainda ganha. Muito bom, muito bom. Pra quem não sabe, minha mãe faz sorvete. Aí ela tem o food truck. E ela distribui pra alguns lugares também. Tem o Emporio Telo, do Grajaú, e o Emporio Nacional do Gutiérrez, que tem o sorvete da minha mãe. E tem o food truck, que aí é um sonho de Alaclara. Nossa, é bom demais. Tem toda que cumpre. Apenas cumpre. E minha maquiagem já tá toda manchada, ó. Que a Melanie fica passando a mão babada. Ó, Zizinho, agora cadê a Melanie? Cá! Tá se embolando toda no meio dos balões. Ei! Errei! Pronto! Segura! Segura! Uou! Yeah! Nossa Senhora! Esses são os balões que a gente ganhou quando a gente chegou. Até hoje, o balão continua voando. Ela ama brincar com o balão. Esse aí tem água, pra poder segurar os outros, se não voar. Olha. Cuidado! Chega pra frente. Tem que chegar pra frente, amor, senão você vai cair. Isso. Vou colocar até um colchão aqui, né? Tira da boca. Não, 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 não. Sem colocar na boca. Não, não. Vamos tomar um banho? Tá muito quente. Não, não. Não, não. Olha como é cara de pau. Não! 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 Eu não sei porque até agora eu tô com esse vestido Porque eu estou morrendo Fica Eu na verdade apaguei, eu deitei aqui no sofá E eu tava num sono tão pesado que eu acordava Eu dormia de novo e acordava pra frente Meu olho tava pesado, sabe? Tô bem do lado ventilador aqui, ó Lá vai ela Olha Que que é isso? Tá se vendo no balão? Ah? Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí